Olá pessoal, hoje é um procedimento aqui de unicocriptose, lado medial. Esse é um paciente que vocês já conhecem, é o paciente do vídeo que eu fiz pra vocês, que eu coloquei aí, acho que faz uns dois meses, das cinco espículas em um pé só. Esse é um dedo que nunca tinha acontecido de entravar, né? Ele bateu esse dedo sem querer no sofá e já rompeu a pele. Estamos aí com esse granuloma, já faz quase um mês, né? Estava machucado, ele veio com o granuloma já, gente. Eu fiz uma cauterização pra ver se reduzia só com a cauterização do granuloma, infelizmente não aconteceu, porque quando a pessoa nunca teve problema de um encravado, o ideal é a gente tentar não cortar a lateral, né? Quando tá nesse estágio aqui, já não tem mais como, não tem mais o que fazer. Bom, acredito que tu já saiba do protocolo, né? Eu vou com muita calma, se tu tiver sentindo eu paro e a gente coloca mais anestésico, tá? É porque é a primeira vez que tu tem nesse dedo, então, é, vai ser... Muita pressão, né? Tá muito inchado lá dentro. Muito ruim essa pressão? Deixa eu só cortar essa pontinha aqui pra te não sentir tanto, peraí. Conforme a gente corta, a unha vai pro lado, pro lado do granuloma, exatamente. Eu já usei, eu já coloquei um pouco do anestésico aqui, mas se tu quiser, a gente para e eu coloco mais, tá? Até onde eu consegui chegar. Chegou até metade. Olha como é a unha dele, bem aberta. Não, dá pra cortar esses cantinhos nunca, jamais. Só mais uma vez, tá? E aí, eu consigo retirar, ela vai vir inteira. Vou deixar ele e vai te aliviar. Não, vai, e vai te aliviar? Tá na raza. Deixa eu falar, vai, vai. E aí, vai, vai. Claro! Deixa eu botar um pouquinho mais de anestésico. Primeira vez que eu fiz o dom, não é? Como? Primeira vez que eu fiz um processo assim e eu comando. Tu fez o que? Um processo assim na unha, quase naquele delay. Aquela vez eu tô morrida. Qual que? A que eu fiz? Não, não contigo. Ah, sim, sim. Daí ela não usava... Anestésico? Não tinha nada assim. Era a pior? Daí eu, a pior. E tava, nossa, aquela vez tava feia demais. Tava muito ficcionada, tava no nível muito grande. Não sabia o que era, né? Não dava bola assim. Daí sim. Aquela vez eu sofri. Que coisa, né, cara? Quase desmanei. Quase desmanei. Verdade. Porque daí baixou a pressão. Tá doido. O anestésico, pelo menos, dá uma amortecida ali, o mínimo, né? Pra... Nossa, isso aqui é doido demais. Doido demais, né? Eu que tenho uma história. É. Tu tem um histórico bem sarcástico. É. Passou já. Tava doendo antes, mas agora já... Acalmou? Não, já. Vamos tentar tirar. Opa. Desce o brito. Que coisa, Washington. ?' Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. A espícula já subiu. Nossa Senhora! O paciente com muita dor. Vamos esperar um pouco. Agora é só mais a retirada. Vamos esperar acalmar um pouco mais, tá? Ó, percebe que não foi traumatizado nada aqui, tá? Não cortei o leito nem nada. É só porque tá muito inchado mesmo, meu filho. Pra mexer ali é horrível. É horrível mesmo. Eu te entendo. Vamos esperar acalmar um pouquinho. Tá ligando já a pressão. Aqui em cima, né? Muito bem. Nossa, tá demais. O que que tá demais? A pressão se encontrou. Ah. Olha quando chegou, né? Você já viu. É, no momento que eu ergui, ela raspou em todo o granuloma, né? Tá passando. Olha, tem edema até aqui embaixo. Vamos lá? Vamos lá. Pronto. Deu. Tô olhando aqui, né? Não pode dormir nada. Não, agora já. Táoupiando. Dá muito? Já nem sente mais nada. 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 Não, tá ótimo. Isso aí. Já nem sente mais nada. 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 Já sentiu nada. Não, não. É só quando tu tirou ali. Tu viu que saiu conforme eu passei, saiu. Saiu tudo. Passou a outra unha. Hã? E a outra unha, gente. Melhor pra tocar. Menos ruim. Não. Não, tá sentindo? Vamos fazer o curativo, tá? Galera. Galera, mostro pra vocês daqui uma semana a cicatrização dele, sabe? Então, estamos aí duas semanas e meia depois do procedimento. Ainda tá bem inchado. Bem inchado. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos o branuloma setero. Pelo menos o branco. Pelo menos o branco. Uhum. Pelo menos o branco. Pelo menos o branco. Tu sente dor? Um pouco embaixo aqui? Não, é... Acho que sou do branco. Oi? Acho que sou do branco. Acho que sou do branco. Pelo menos. Eu só tenho que afastar um pouquinho daqui pra baixo. Mas muito pouco. Vamos deixar um pouquinho o algodão aqui dentro, tá? Afastar um pouquinho aqui. A cicatrização tá boa desse aqui. Olhando ali. Tirando aqui. É? Uhum. Mas já vamos botar uma artesinha nessa unha, tá? Pra ela já começar a vir pra cima. Vamos esperar um pouquinho. Aqui é bem pouquinho. Aqui é bem pouquinho. Depois eu preciso colocar uma... A artesinha metálica que vamos tentar botar ela. Não vamos nem deixar essa unha crescer sem artes. Tá? Já vamos botar logo. Essa daqui tu nunca teve problema, né? Só uma vez que me deu uma informadinha que eu já tirou e já não deu nada. Foi... Tô de forte, né? Tu sente dor? Ah, eu tô com... É pelo menos receio, né? Receio? Acho que mais embaixo tava sentindo pressão. É dor? Não, é pressão? Tá. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá. Nossa, não pode! Não pode descer na unha. É ruim? É ruim. Uh, subiu. Agora é aquela parte que a gente tira ela. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Pronto Sai Tu tá bem? Deu vontade de rir Ou de chorar Ai meu Deus Aquela partezinha ali de baixo Que tinha que sair Agora a gente não corta mais, tá? Dói, agora a gente não corta mais Dói, agora a gente não corta mais Aqui vai deixar o cara Não? Quatro Só vamos esperar agora estancar Vou botar aqui Nem dói, nem dói mais Não? Tudo certo Só mais uma Partezinha aqui, pronto É aqui que eu vou deixar, tá? É assim que fica É assim que fica Eu só vou colar ele Tá? Ou vai colado Pelo menos não vai descer a tua unha aqui agora, tá? Porque ela tende muito a Deformar E esse granuloma aqui Ele, nossa Abaixou muito a tua unha aqui Ela não era assim Olha só Todo granuloma joga pra baixo assim? Todo granuloma Exatamente Ela fica muito A região tecidual aqui dentro Ela fica muito mole, né? E aí ela perde a estabilidade A unha dura E vai descendo, né? A força do granuloma Vai baixando E deforma A curvatura da unha Daí pra colocar no lugar A novela, né? Gente, a saga continua Esse é o dedinho Do paciente Né? Que vocês sabem Dos cinco dedos Que ele bateu Esse dedo E aí eu coloquei A Órteis metálica Daí Ele trabalha de pé E hoje Ele já usou um calçado Que lesionou aqui na ponta E ele disse Tem certeza Que temos que fazer o procedimento Tadinho E eu disse pra ele Que sim Que tu não vai embora Sem antes fazer Então ele está aqui Praticamente obrigado Até perguntou Se ele não ia me atrasar Vamos tirar a primeira órtese O pé esquerdo Das cinco espículas Já está controlado E agora O pé direito Quer chamar a atenção Ele também quer ter Os momentos dele De fama Eu não ia me atrasar Eu não ia me atrasar Eu douce Exato O cara tá abrindo um granuloma aqui na ponta. Sim, e só não pegou o granuloma ali onde tava a hortice metálica, olha só, puxando a unha pra cima. Lá embaixo também, só aqui no meio, onde a hortice metálica tava pegando aqui, não tá aberto. Tá aberto. Como? Eu vou colocar a hortice metálica aqui e uma fibra aqui embaixo. Tá. Vamos botar dois? Dois. Vamos botar dois. É interessante. É. É raro? É um caso raro. É um caso raro? . 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 o lance de deixar o produto ali, só que eu quero colocar a fibra, tá? Não vamos deixar de botar a fibra, só vou fazer mais retinho aqui. Vou pôr as órteses e já mostro pra vocês. Então, tá aí, gente, tive que pôr as duas órteses nele, porque eu não consigo colocar a órtese metálica muito mais pra baixo, então, eu optei por pôr uma fibra 0,22 e a órtees metálica junto, pra fazer um trabalho em conjunto aqui. E aí, a gente consegue chegar no resultado, né? Gente, então tá aí, o dedinho dele tá cicatrizando, a gente ainda tá acompanhando com uma fita de kinésio tape aqui e um anteparo de algodão, agora nós estamos com a fibra, mas há pouco tempo a gente tava com uma órtees metálica pra forçar um pouquinho mais, e eu quero mostrar o pé das cinco espículas pra vocês, pra vocês verem como tá. Aí, gente, ó, a gente continua acompanhando, tá super calmo, tá? Essa unha, a gente ainda tá acompanhando o crescimento dela, foi a unha que ele fez o procedimento de extração total da unha. A gente ainda tá com a fibra, vamos ver até quando a gente vai levar com a fibra assim, e continua não tendo dor, né? Tá tudo certo, vocês aí que entraram em contato comigo, se preocuparam bastante com ele, ele tá caminhando bem, já tá tudo mais calmo, fiquem tranquilos, certo? Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!